Olá, eu sou a professora Helena de língua portuguesa, sou morena, com os cabelos castanhos cacheados um pouquinho abaixo da altura dos ombros, sou de estatura mediana, hoje estou usando uma roupa estampada, atrás de mim nós temos uma parede verde bem clarinha, nossa aula de hoje é sobre histórias em quadrinhos, você gosta de tirinhas e de histórias em quadrinhos? Que tal você pensar em produzir uma? Vamos juntos viajar pelo mundo fantástico das histórias em quadrinhos, vamos iniciar a nossa aula lendo essa história em quadrinhos, elas são na maioria das vezes divertidas e leves, mesmo quando fazem alguma crítica. Calvin e Haroldo, estou com sede. Calvin sai da cama e vai beber água, o Haroldo percebe que ele se levantou, sai da cama também, vai atrás dele e fica só esperando. Quando o Calvin sai da cozinha, o Haroldo pega o Calvin, sonambulismo, pesadelo, felino selvagem, você precisava ter visto a sua cara, se minha mãe e o meu pai gostassem mesmo de mim, já teriam me comprado uns óculos infravermelhos de visão noturna. Esse Calvin... Vamos a algumas características das histórias em quadrinhos. Inicialmente elas eram publicadas em jornais, geralmente utilizam uma linguagem informal com marcas coloquiais, com marcas do nosso dia a dia. Misturam a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Elas podem ser humorística, satírica, de punho social ou político, entre outros tipos. Elas são do gênero narrativo e por isso possuem algumas características desse gênero, como por exemplo, personagens principal e secundários. Tem os balões de fala, apresentam tempo e lugar. A presença das onomatopeias são muito importantes e comuns nas histórias em quadrinhos e algumas delas apresentam as legendas. A função do balão é a de capturar o som, fazendo com que o leitor ouça o que o personagem fala. A medida que o uso dos balões foi aumentando, seus contornos passaram a ter uma importância maior do que apenas englobar as falas. Eles passaram a emprestar características ao som. Vamos observar a diferença que existe nos traçados dos balões. Aqui nós temos três exemplos. A fala normal, um pensamento e um som elétrico. Você está reparando na diferença do traçado desses três balões? Observe que no pensamento ele tem algumas bolinhas que ligam o personagem ao balão. Aqui nós temos outros exemplos dos traçados dos balões. Um grito, um choro e um sussurro. Você percebeu que, por exemplo, o do sussurro, ele parece que é feito com linhas pontilhadas? Observe a importância do balão. Ele é um outro instrumento que auxilia o leitor durante a sua leitura. Nos primeiros quadrinhos, no fim do século 19, a diagramação do texto e a representação dos sons não eram integradas. Observe que em cima nós temos o personagem e lá embaixo nós temos a sua fala. Mais tarde, com o surgimento dos balões, o texto passou a integrar as imagens, ajudando a definir a linguagem das histórias em quadrinhos. Essa integração evoluiu, aproximando cada vez mais os sons das imagens, gerando assim formatos e estilos variados, como nós acabamos de ver. Dessa forma, existem muitas outras possibilidades. Os formatos e estilos dos balões são infinitos, assim como a imaginação dos artistas. Além dos balões, há outros recursos que ajudam na representação de uma ação que permite a percepção do tempo. A ideia de tempo e ritmo que eles transmitem é chamada de timing. Vamos aprender um pouquinho mais sobre o timing? A capacidade de comunicar a passagem de tempo é decisiva para o sucesso de uma história. Por exemplo, quando é necessário estender o tempo, nós podemos usar uma quantidade maior de quadrinhos, segmentando a ação. Observe só como essa mesma ação foi dividida em três quadrinhos e em quatro quadrinhos. Percebeu que com o aumento dos quadrinhos também aumenta o tempo da ação? O timing é super importante para criar o humor nas histórias em quadrinhos. É preciso prestar bastante atenção para colocarmos a quantidade correta de cenas. Por exemplo, se a história tivesse uma cena a mais entre o segundo e o terceiro quadrinhos, talvez o humor fosse perdido. Observe também que nessa história em quadrinhos, só a linguagem não verbal é utilizada. Note que as emoções e as ações são transmitidas pelas imagens e pelos recursos. Por exemplo, no primeiro quadrinhos, tem um recurso gráfico perto do rosto do palhaço, que demonstra que talvez ele esteja espantado. Já no terceiro quadrinho, nós percebemos esse recurso gráfico próximo das mãos dele, o que significa que as mãos estão em movimento, bem como o bolo. O bolo, tanto no segundo quanto no quarto quadrinhos, o bolo também tem essa marcação de velocidade. Então, quando você for produzir a sua história em quadrinhos, é muito importante você prestar atenção à quantidade de cenas que você vai precisar. Preste muita atenção como você vai dividir a sua história, para você não perder esse timing, que é justamente você contar a história no tempo certo. Ah, uma informação importante. Se a sua história for composta por até quatro quadrinhos, ela é geralmente chamada de tirinha. E se ela tiver mais do que quatro quadrinhos em média, ela é uma HQ, uma história em quadrinhos. Note que você pode criar sua narrativa com poucas cenas, como essa história aqui da Mafalda. A Mafalda está super empolgada para voltar à escola e acordou seus pais bem cedinho, nossa, dez para as cinco da manhã. E observe que ficou, a história foi muito bem contada em somente duas cenas. Então, quem vai decidir a quantidade de cenas e a quantidade de quadrinhos a serem utilizadas na sua história é você. Porque você é o autor da sua história. Nas histórias em quadrinhos, as letras são uma extensão da imagem. Nós vimos a importância dos balões, vimos a importância do timing, que é você contar a história no tempo certo. Ou seja, utilizar a quantidade adequada de quadrinhos. E agora nós estamos conversando sobre as letras. Os traçados e os critérios que são utilizados nas letras variam de acordo com a necessidade da narrativa da nossa história. Por exemplo, o negrito. Eu posso utilizar o negrito para dar ênfase. Em muitas situações, o negrito é utilizado para demonstrar que o personagem está gritando. Temos um outro recurso, que é o itálico. Pode ser utilizado quando você for fazer uma citação ou quando você for reproduzir a fala de alguém. O importante é você saber que você tem recursos que podem ser utilizados na sua produção, que facilitarão a leitura e a interpretação do seu texto. Perceba que as letras podem representar um clima emocional, como nesse primeiro exemplo que nós temos aqui. A personagem está com a fisionomia que parece estar triste. Ela parece estar triste. Então, a letra está também dando mais emoção a essa cena. As letras podem auxiliar na representação de um som. Olha só, preste atenção no rosto da menina, na fisionomia dela. E aí tem o som do cabrum. E ela olha para onde parece estar caindo um raio. Pode também auxiliar no fluxo da narrativa. Olha como a utilização das letras são importantes. No geral, o uso das letras pode se unir à ação, auxiliando na construção da ambiência da narrativa. Assim, existem diversas possibilidades gráficas para representar a fala, para representar os ruídos em uma HQ. E isso é um recurso que tem como objetivo aproximar o leitor do clima sonoro da história. Outro recurso muito utilizado são as onomatopeias. Elas são recursos que representam ou imitam um som por meio de caracteres alfabéticos, ou seja, por letras. Elas podem representar sons da natureza, sons eletrônicos, sons mecânicos, ou ainda ruídos fantásticos e imaginários. As onomatopeias são muito utilizadas em histórias em quadrinhos e em tirinhas também. Nas tirinhas e nas histórias em quadrinhos não é muito comum nós termos a figura do narrador, porque a fala dos personagens é muito mais importante para a fluidez do texto. Mas o narrador pode existir. Podemos, na verdade, utilizar o recurso das legendas. Elas podem ser utilizadas para indicar tempo e espaço, indicar a mudança desse tempo, mudança do espaço. Pode representar a conversa dos personagens, atribuir fatos a um personagem, transmitir informações apresentadas por aquele que seria o narrador. Enfim, as legendas são então mais um recurso que você pode utilizar durante a sua produção. Em uma HQ, o texto e a imagem devem ser lidos juntos. Assim, é muito importante no momento da sua revisão, além de verificar as questões de ortografia, as questões de pontuação, também verificar se o formato do balão está de acordo com o sentido que eu quero transmitir, se eu utilizei bem as letras, se eu utilizei de forma correta as onomatopeias, se o meu timing está adequado, ou seja, se eu utilizei a quantidade adequada de quadrinhos, se eu lancei mão dos recursos visuais para auxiliar o leitor durante a sua leitura. Enfim, é importante revisar o que produzimos e reescrevermos o texto fazendo os ajustes necessários. Nós conversamos hoje sobre o gênero narrativo, histórias em quadrinhos. Vimos alguns recursos como as onomatopeias, os balões, as legendas, entre outros, que podem ser utilizados durante a produção de uma HQ. Seguindo as orientações dadas na aula de hoje, crie um título para essa história e insira balões com as falas dos personagens. Essa tirinha está na página 11 do seu material Rio Educa, do segundo semestre. Você pode fazer uma troca de textos com os seus colegas. O que você acha? Nosso encontro chegou ao fim. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e eu espero ver você na próxima aula. Até lá!